Então, este é o nosso quarto estudo sobre não tenha medo da morte. Você tem medo da morte? A morte de Jesus Cristo foi um tremendo milagre e com a morte de Jesus nós temos a garantia da vida eterna. Aqui em João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha, tem o que? A vida eterna. A vida eterna é melhor do que a vida terrena. E eu creio que esta é uma parte importante das escrituras, para nós estudarmos. Deus deu o seu filho, mas você tem que acreditar nele para receber a vida eterna. Não apenas ter o conhecimento e reconhecer isso. Quando você acredita em alguém, isso significa que você obedece literalmente o que ele diz. A maioria de nós acredita mais no médico, no professor, o médico dá a você, nos dá os comprimidos para tomarmos, e aí a gente toma, mas a gente não tem a garantia do médico que aquele comprimido vai, ou aqueles comprimidos vão resolver o nosso problema, é ou não é? E é surpreendente como nós queremos provas de Jesus, antes de acreditar nele. Mas para o médico, nós não pedimos nenhuma prova. A nossa fé está mais no homem, que não pode nos ajudar em relação à morte, uma vida após esta vida. E nós temos que entender que Jesus venceu a morte, amados. Jesus venceu a morte. Entende? Ele morreu por mim e por você naquela cruz. Mas o que acontece? A maioria de nós tem medo da morte. Tem medo da morte. O cemitério é um lugar que as pessoas evitam em todos os lugares, em todos os países do mundo, nas cidades. E como você se sentiria se alguém te convidasse para você ir no cemitério? Tem pessoas que têm medo. Não é? Na verdade, nós não gostamos do cemitério. Claro. E por que não gostamos? Porque nós temos medo da morte. Mas todos nós iremos para lá. Todos nós iremos para o cemitério, iremos ser colocados no pó da terra. Então, você precisa de entender que o cemitério, o túmulo não tem poder sobre a tua vida, sobre a minha vida. E nós precisamos de ouvir mais sobre este tema, a ressurreição. Porque Jesus morreu, Ele venceu a morte, porque Ele ressuscitou. E qual é a mensagem que a ressurreição está enviando para nós, para o inferno, para os céus? Quando Jesus ressuscitou, amados e amadas, há mais de dois mil anos, qual foi a mensagem que Ele estava enviando para o mundo, para o inferno, para o diabo, para o céu, para toda a humanidade. E que nós precisamos de entender e crer. Havia uma mensagem. O poder que Jesus teve de ressuscitar. O reino de Deus tem uma visão que não pode ser destruída. E nós vamos conversar sobre isso. Sobre esse grande medo da humanidade, das pessoas. Ninguém que está me ouvindo, tem, a maioria das pessoas tem medo da morte. Por que que nós estamos alimentando melhor? Por que que as pessoas estão fazendo regime algumas para a vaidade? Por que que as pessoas estão procurando cada vez mais o equilíbrio alimentar? Porque as pessoas têm medo da morte. E as pessoas não entendem por que elas têm medo da morte. E em primeiro lugar, o maior denominador comum da humanidade é a morte. É isso mesmo. Esta é uma declaração muito importante. Não importa quem você é, a morte vai pegar você. Seja empresário, intelectual, pode ser você que se fecha no seu quarto aí, a morte vai te pegar. Não importa, a morte trata todo mundo do mesmo modo. Você pode ser branco, preto, alto, baixinho. você pode ser intelectual, analfabeto. Ela mata todo mundo. Ela acaba com todo mundo do mesmo jeito. A morte veio para nos humilhar mesmo. Políticos morrem, policiais morrem, papas morrem, pescadores morrem, pastores morrem, crianças morrem, adolescentes morrem, pessoas velhas morrem. A morte não quer nem saber quem você é. ela coloca todo mundo no nível como a que a Bíblia mostra. Entende? Então, escute, a humanidade, todos, tem medo da morte. Todos os grandes mestres, os grandes ditadores do passado morreram. Então, escuta bem aqui, nós precisamos de entender, irmãos, entendeu, amigo? Que todos nós um dia iremos morrer. Mas por que que nós temos medo da morte sendo que Jesus Cristo morreu para que nós tenhamos vida? Hum? e este medo da morte leva a mim e a você a temermos a Deus, a buscarmos a Deus e a buscar socorro em Deus através de Jesus. A única coisa que a humanidade não pode impedir é adiar, é evitar, é ignorar, é atrasar o dia da sua morte. Não pode. você não consegue fazer isso. Pode ter dinheiro. Olha lá o Steve Jobs da APO. Fez transplante de fígado, tinha todo o dinheiro, mas ele não pôde impedir que a morte acabasse com ele. você pode adiar a visita de alguém, você pode adiar uma palestra, você pode adiar tudo, mas a morte é o único cara, eu posso dizer, que não te respeita. Entendeu? Ela não respeita ninguém, não existe ninguém neste mundo que a morte respeita. Não tem. Entendeu? ela é o único cara que não respeita você. Agora escute, a morte é a solução final. A morte é a solução final. Não importa como as pessoas estão tratando você, a morte vai alcançá-las. Talvez você tenha uma gerente que acha que ela pode tudo, um patrão que acha que ela é o dono do mundo, a morte vai pegar ele. Hitler pensou, eu sou o homem mais poderoso da Europa. ele está morto. Não é? Mussolini pensou, eu sou o grande governador da Itália. Cadê ele? Está morto. Karl Marx diz, Deus não existe. E Lênin, Deus está morto. E ambos estão mortos. A jaquitância é a arrogância do homem. A morte é a solução. A solução para as tiranias, para as decadências no mundo, nas sociedades. Ela é a solução para a opressão nos países. É a morte. Cadê esse cara aí agora da Venezuela? Cadê ele? Da Venezuela. Os vermelhinhos lá que até hoje estão adorando aquele homem que fizeram até uma oração do Pai Nosso dizendo Chaves, nosso Pai que está nos céus, santificado o seu teu nome. Pegaram a oração do Pai Nosso, sabia? Cadê Chaves? Morreu. Os ditadores morreram e ainda não entendem que o tempo está passando e está se cumprindo cada vez mais, Daniel, quando fala de um reino de um Cristo que dura para sempre o Senhor. Os impérios, os reinos foram tombando, tombando, porque é isso, a morte é o final. A morte é a solução final. Algumas pessoas simplesmente vivem tempos com orgulho, mas logo se vão. São aquelas pessoas que têm molestado as outras, criminosos, corruptos. entendendo? Nos países onde existem opressão, talvez os governos não consigam alcançar os homens ricos, julgá-los e trazê-los à justiça, mas a morte vai resolver esse problema. Então, agradeça a Deus, irmãos, agradeçamos a Deus pela morte. Entendeu, irmão? Agradeça a Deus, nós precisamos de agradecer a Deus pela morte. Existem pessoas nos Estados Unidos, no Brasil, existem pessoas na Europa toda lá, no Japão, que acham que conseguem manipular e acham que vão ficar para sempre dominando, mas a morte é o cara que ninguém consegue impedir a ação dele. Alguém pode até comprar um juiz, um juiz federal, alguém pode até comprar um juiz com o dinheiro que tem neste mundo, mas ninguém compra a morte. Sim ou não, irmãos? Ninguém compra a morte. A morte é para todos. Hitler matou seis milhões de judeus, seis milhões de pessoas. cadê ele? Está no pó da terra. A morte nos humilha. Entendeu? Nos coloca mesmo no lugar que todos precisam estar. É no pó. então escute, meu irmão. Por outro lado, não podemos ter medo da morte, porque Jesus venceu a morte. Olha, a morte é o pavor da humanidade. Mas para você que tem Jesus, você não pode ter medo, porque um dia nós iremos ressuscitar. O maior inimigo da humanidade é a morte, porque nós não podemos negociar com ela. não podemos. A morte é o único encontro que todo ser humano não pode evitar. Ninguém vai evitar o encontro com a morte. Ninguém. Jovens, adolescentes, crianças, ditadores, reis, todos um dia estarão de frente dela. A morte não mata apenas pessoas jovens, ela mata pessoas importantes, pessoas desconhecidas e é por isso que você precisa estar preparado para encontrar com a morte. Entende? Há muito tempo Deus disse ao seu povo prepara-te para encontrares com o seu teu Deus. Prepara-te. Não existe nada mais definitivo do que a morte. Não existe. É certeira. não tem como fugir, não tem como correr. Então, você que está me ouvindo, você que está no seu carro, você que está na sua casa, você que está nos seguindo aqui, olha, não tem como evitar. As belas mulheres, os grandes atores, os grandes diretores de cinema que já se foram. Entende? Olha, quando alguém morre, você se sente totalmente desamparado. É ou não é? Eu me lembro quando meu pai faleceu. A morte, quando ela vem, entra a porta adentro na nossa casa, igual aconteceu quando meu pai faleceu. Nós nos sentimos deslocados, desamparados. Eu senti desamparado. E é por isso que nós temos medo do desamparo, que a morte traz. Escute, e a minha palavra é para você entender o seguinte, que mesmo que você perdeu o seu marido, se sente desamparada, sozinha, sozinho, não esqueça de uma coisa. Nós temos conosco o Paráclitos, o Consolador Espírito Santo, que Jesus mandou, enviou para que esteja conosco todos os dias até a consumação do século. e esta é a bênção de ser crente em Jesus. Esta é a bênção de ser de Deus. Porque nós somos de Deus, ainda que saibamos tudo o que eu tenho lhes dito até agora aqui. que a morte é uma realidade, que a morte vem para todos, para o mais ímpio, para o mais corrupto, para o mais promíscuo, para o pior estuprador, mas ele vem também para o santo, para aquele que vive em santidade. mas não podemos ter medo. Porque se nós morrermos aqui, a morte é a chave para entrarmos na presença do Senhor. Você entende isso, meu irmão? E quando ela vem e deixa nos desamparados, a mulher viúva, os filhos ófãos, o que acontece? Quando temos Jesus, nós temos o consolo do Espírito. então precisamos de preparar-nos para a morte, para encontrar com a morte. Entende, meu irmão? É preciso entender que a morte é realidade. Não temos como fugir. E se não temos como fugir, vamos encarar. Então, o único controle que eu e você temos contra a morte é a preparação. E é por isso que é importante você focalizar naquilo que você pode controlar. É preparar para a morte. Porque a qualquer momento ela pode chegar. E nós não sabemos qual será o dia. Eu gosto sempre de dizer, e isso eu peguei de alguém, todos nós fazemos parte da fila da morte. Todos nós. mas nenhum de nós sabe o número da senha. Nenhum de nós. Mas ela vem para todos. E outra coisa, aprenda o seguinte, meu irmão, a morte é oportunidade de reflexão. Por isso que o grande poeta de Deus, o sábio Salomão, disse aqui em Eclesiastes, melhor é ir numa casa onde há luto do que ir numa casa onde há o quê? Banquete. Porque quando você vai numa casa onde há banquete, você não tem consciência, nós não temos consciência da realidade da fragilidade humana, que as concupiscências, que a vaidade, que a soberba da vida, tudo passa. Os banquetes, as farras, as euforias, não sensibilizam o nosso espírito, a nossa alma de que a vida é frágil, é passageira, mas quando vamos na casa onde há luto, ali nós tomamos consciência de que a nossa vida é passageira e que um dia todos nós seremos colocados numa caixa daquela de madeira e só aqueles que têm experiência com Jesus, que se entregaram a Jesus, irão para a presença dele viver eternamente. Você está entendendo o bênção? Está entendendo? Então é preciso preparar, irmão. Preparar para o encontro com Deus, preparar para morrer. Você sabia que você já nasceu morrendo? Você já foi fecundado nas trompas da sua mãe, formado no útero materno, já morrendo? Por isso que você que tem 70 anos, 80 anos, 90 anos, você que me ouve, algumas células do seu corpo já se foram. A vida nossa é 70, 80 anos, o que passa disso é canseira e enfada a carne. como dizia uma irmã, eu já estou vencida, pastor. Já passei dos 80, a Bíblia diz que é 70, 80 passar disso é canseira e enfada a carne, então eu já estou vencida. Então aprenda, se Deus pedir conta da tua alma, para quem você vai ficar? Você está preparado? E se você não tem certeza absoluta, apenas vive aí como religioso, há morte, meu abençoado. Abençoado é a realidade. É uma realidade. Então é preciso entender que você pode e nós podemos fazer como o apóstolo Paulo disse, onde está o morto o teu aguilhão, onde está o morto a tua vitória, porque Paulo tinha certeza que se ele morresse aqui e estar com Cristo era incomparavelmente melhor. Então as pessoas têm medo porque elas sabem que existe o inferno, que existe uma realidade chamada inferno. Eu e você fomos feitos pelo Criador para poder viver eternamente. E existe duas eternidades, céu ou inferno. Aqueles que não se entregaram a Jesus irão viver numa morte eterna, a segunda morte, mas aqueles que se entregaram não precisam ter medo da morte? Eu fico vendo de vez em quando em alguns ofícios fúnebres que existem o desespero da família, aquele desespero, parece que naquele momento está ali a um domínio das trevas. Pessoas que não temem a Deus, por isso você que teme a Deus, precisa de estar preparado e preparar para a morte. Primeiro é aceitar Jesus como salvador, arrepender dos pecados, reconhecer que você é um miserável pecador, dependente da graça de Deus, confessar a Ele os teus pecados e precisamos de reconhecer que somos pecadores, nem tanto pelo que pecamos, nem tanto pelos pecados, mas pelo que a Bíblia fala, nós somos pecadores. Então é preciso preparar, mas também é preciso preparar para as perdas de alguém que você ama, porque esse dia, se você tiver que perder o seu marido, a sua esposa, seu filho, os seus filhos, você possa fazer como Jó fez, ou possamos fazer como Jó fez. Nós não estamos preparados para a perda, sim ou não? Não estamos preparados para as perdas, nós não estamos, mas precisamos de pedir a Deus graça, precisamos de orar, um dia eu estava pregando na igreja e eu comecei a dar um estudo sobre a morte, falando que precisamos de pedir a Deus graça para quando vier a luta, as provas, as perdas e alguém vem me repreender, ah pastor, você está falando mais sobre a morte, não vou ouvir mais não, porque as pessoas são assim, não quero ouvir essa verdade e esse é o problema dessa teologia doida que está aí, que alguns pregam, só vitória, seu filho vai ser curado, você vai prosperar e você vai, tem pessoas pensando que vão viver aqui eternamente na terra, ora gente, e eu falei com ela, minha filha, você tem que preparar, filha, você não terá seus filhos para sempre nem eles te terão para sempre, e precisamos de orar para prepararmos para quanta morte, porque primeiro que um dia iremos morrer, e qual será o destino nosso, o meu, eu vou para os céus morar com o Senhor, e o seu, e é garantia, você tem certeza que você vai para os céus, você tem certeza da vida eterna, ah pastor, hoje não tem como ter certeza, não tem, o Deus que nós servimos, é um Deus que tem um caráter, ele não mente, a Bíblia diz que quando você crê, você tem a vida eterna, e não somos salvos por obras, mas precisamos de preparar para as perdas de pessoas queridas que amamos, Jó perdeu os dez filhos, Jó perdeu o que era mais precioso da vida, que são pessoas, ele teve dez filhos, e qual foi a reação de Jó diante das perdas materiais, das perdas dos seus filhos, Deus deu e Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor, talvez eu estou falando neste momento com você que perdeu seu filho, perdeu um ente querido, perdeu sua mãe, eu sei que dói, nós não podemos ser também aqui, gente, queremos ser budistas, querer que nós abstenhamos dos sentimentos, nós não podemos de maneira alguma isentar isso, nós somos seres humanos, por isso que Jesus se fez carne, Deus se fez gente, para que pudéssemos entender, e ele fez isso como homem, ele teve carne, ele chorou, ele sentiu dores, ele sofreu, só que ele não perdeu o rumo, até chegar à cruz e morreu por nós, nós não podemos abster do sentimento, é certo, é louvável a gente ter sentimentos, é dolorido, a perda, eu perdi meu pai na época, eu fiquei tanto tempo confuso, por quê, por quê, por quê? mas tem um espírito, eu volto a repetir, que nos consola, olha, Deus sabia que a morte era o fato consumado, por isso, preste atenção, porque o homem pecou, mas Deus proveu para nós, proveu para nós a morte do seu filho, então, você que está me ouvindo, jovem, você querido, você empresário, escute, olha, aprenda o seguinte, não existe reencarnação, estamos estudando sobre a morte, estamos falando também dentro dessa questão sobre a ressurreição de Cristo, e no final iremos falar sobre a ressurreição nossa, eu quero dizer o seguinte, a Bíblia diz aqui em Hebreus capítulo 9 versículo 27, assim como o homem está destinado a morrer uma só vez, e depois vem o quê? Vem o juízo, e depois disso, vai ser julgado, assim também Cristo foi sacrificado uma só vez, para tirar os pecados do mundo, de muitos, meu e seu, o homem está destinado a um encontro com a morte, quantas vezes? Uma, escute, não existe reencarnação, a pessoa morre, reencarna, morre, reencarna, morre, reencarna, está ordenado o homem morrer uma só vez, e depois virá o juízo final, o homem está destinado a um encontro, mas depois disso vem o quê? O julgamento, não deixe ninguém dizer a você, aproveita a vida, aproveita a vida, curta a vida, beba, vá para as euforias, curta, é melhor você viver agora, porque olha, morreu, acabou, não, a Bíblia diz que eu e você, se não tiver Deus, seremos julgados, não é somente a morte, Deus diz, que um dia, terão todos de comprarecer diante do tribunal, então o quê que você deve fazer com o seu tempo aqui na terra? Isso é entregar a Jesus, olha, pare de viver, meu querido, você que diz que é crente, na fornicação, no pecado, a Bíblia diz aqui em 1 João, capítulo de número 3, olha o que diz aqui quando você estuda 1 João, que aquele que vive no pecado não conhece a Deus, não vive, não viu Deus, por isso que existem os filhos de Deus e os filhos do diabo, então se alguém disser para você, não, curta a vida, você é novo ainda, não cai nessa vaidade de achar que você é bonita, que você é bonito, que você tem bens, olha o cara, por exemplo, Schumacher, cheio do dinheiro, corredor de Fórmula 1 está lá, em coma profundo, tem anos, quantas pessoas que morreram novas, porque a morte não escolhe idade, não escolhe beleza, não escolhe estrutura física, por isso eu quero dizer para você, você tem que jogar fora esta ideia que você aprendeu que existe reencarnação, não existe, está ordenado o homem morrer uma só vez e depois disso vem o que? vem o juízo final, está ordenado o homem morrer uma só vez e depois vem o juízo final, é aqui, é hoje, se hoje ouvires a minha voz não endureçais o vosso coração, creia hoje, é oportunidade, antes que a porta da graça feche para você, não existe purgatório, não existe uma segunda chance pós a morte, o purgatório é uma doutrina diabólica que nasceu no inferno e tem de ser desmascarada, tem de ser rechaçada e muitos pensando que Deus é brasileiro, pensando que Deus, que a justiça de Deus é comparada com esse nosso país doido, com a justiça aí, não querido, nós temos um Deus que é santo, não tem segunda chance, depois que você morre, não tem mais oportunidade, então é preciso preparar agora, dá para você entender isso, não existe como você pagar para os pecados de quem passou, na igreja católica apostólica romana há muito tempo, você sabe que existia a venda das indulgências, existia a super indulgência, onde você pagava por aqueles que morreram no passado, isso é antibíblico, e foi usado na época para poder agariar dinheiro para crescer os cofres da igreja na época, por isso eu quero dizer para você querido, nesse estudo sobre a morte, Jesus morreu por você naquela cruz, para que você tenha vida, e vida em abundância aqui e pós a morte, só tem medo de morrer pastor Eugênio, não tenho medo, é claro que a gente tem neste mundo aqui porque nós não fomos criados para a morte, você não tem medo de morrer, para que só fica querendo ficar, não é que estou querendo ficar aqui, está dentro da própria complexidade nossa, como criados a imagem e semelhança de Deus, este clamor, porque quando o homem pecou, o homem morreu, foi separado de Deus, mas eu e você não fomos feitos para nós desejo de lutar para que não morra, isso é normal, porque senão nós seríamos potencialmente suicidas, ah, se o senhor então não tem medo da morte, se ninguém tem medo da morte, para que ficar preocupado então, de cuidar da saúde, alimentar bem, ora meus irmãos, porque nós fomos feitos para viver eternamente, agora precisamos de preparar, e a minha introdução foi que nós não podemos ter medo da morte, por que? Porque a morte, eu diria como se fosse a chave para irmos para a presença do senhor, queremos viver um tempo a mais, queremos ver, eu mesmo quero ver as minhas filhas casando, eu quero ver meus netinhos, quem sabe bisnetos, eu quero viver a 80 anos, se Deus me der graça, 90 anos, para pregar o evangelho, não é que Deus precisa de mim, Deus não precisa nem de mim, nem de você, pastor, bispo, não, mas eu quero viver, para eu ter a honra, o privilégio, de pregar o evangelho, de continuar ensinando a palavra do senhor, mas não tem medo da morte, e é por isso, que porque Jesus morreu na cruz por nós, e ele ressuscitou dentro dos mortos, e está vivo, eu posso crer no amanhã, e eu não tenho temor, porque um dia ele voltará para arrebatar-nos, quem sabe você está me ouvindo, e existe algumas coisas escondidas no teu coração, pecados guardados, e olha, o dia do juízo, o senhor vai julgar cada um, olha, o problema é que a morte, ela não é o fim, escuta bem, a morte não é o fim, igual muitos pensam, olha, falando de tal, aí chegou o fim, entendeu, não é o fim, você fica aí, vivendo na pornografia, jovem, você fica aí no pecado, seu pai está dormindo, sua mãe está dormindo, ninguém está vendo, e Deus está vendo tudo, anotando tudo, ele vai julgar você, ele vai julgar o senhor pelo seu corrupção, pelos seus pecados, ele vai julgar, não é o fim, escute meus irmãos, tem pessoas pensando, tem pessoas pensando, que nós somos formados apenas de corpo e inteligência, não gente, nós somos formados de corpo, alma e espírito, eu uso corpo, alma e espírito, chama tricotomia, que é uma expressão da tricotomia para mostrar que tem corpo, alma e espírito, alma, os sentimentos, são os sentimentos, o espírito é esse que comunica com Deus, e existem os dicotomistas, nós temos apenas corpo e espírito, espírito e alma é a mesma coisa, não importa que isso se discute, mas o que é importante é você entender que você tem um espírito, né, uma alma, que para alguns é a mesma coisa de espírito, nós temos, a Bíblia diz aqui, em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7, e o pó volta à terra como era e o espírito volta a Deus que o deu, então, não fique pensando que você é formado apenas de corpo e inteligência, nós temos, quando morre, o espírito volta a Deus, que só ele é soberano e tem o poder para o destino dele, entende, meu irmão, entende, querida, tem pessoas pensando que é o final, Apocalipse, capítulo 14, Apocalipse, capítulo 14, versículo 13, diz o seguinte, então ouvi uma voz do céu dizendo, escreve, escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor, de quem está falando isso? Jesus, para que ele está falando, é ele que está falando, para João, ele diz, bem-aventurados os mortos, bem-aventurados os mortos, ele diz, diga aos mortos que bem-aventurados são os mortos que morrem, de que maneira? No Senhor, por isso, minha irmã, o seu marido que morreu no Senhor, fique tranquilo, está com o Senhor, o teu filho que morreu no Senhor, está com o Senhor, e quem não morreu no Senhor, pastor, infelizmente, não está com o Senhor, não está, por isso, a decisão é aqui, e é por isso que eu volto a dizer, você está aí vivendo a vida de faz de conta, vai na igreja, mas você vive na prostituição, um namoro sujo, adulterando, roubando, envolvido em drogas, no pecado, escute, Deus está vendo, Deus escreveu tudo, uma linguagem atribuindo a Deus, escreveu, Deus sabe de tudo, por isso, precisamos de andar na luz da presença de Deus, eu não estou dizendo que eu não peque, você não peque, há uma diferença, naqueles que estão dentro da igreja, pecando por prazer, não nasceram de novo, estão enganando o corpo de Cristo, a comunidade, mas não enganam a Deus. Então, olha o que ele diz aqui, diga aos mortos que bem-aventurados são os mortos que morrem no Senhor. Desde agora em diante, sim, diz o Espírito, para que descansem de suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. É isso mesmo, as suas obras os acompanham, não que foram salvos pelas obras, os que morreram no Senhor, foram salvos pela graça, mas viveram as obras aqui, uma vida irrepreensível, andou segundo a vontade de Deus na santidade, as suas obras seguirão você. Então, se você não tem estado na igreja, mas não tem obras, significa que você não converteu, a fé sem obras é morta, eu digo aqui sem testemunho, entende? Então, precisa entender isso, irmão, tem pessoas pensando que podem enganar a Deus, e a Bíblia diz aqui em Gálatas, de Deus não se zomba, de Deus não se brinca, de Deus não se zomba, não tem como, ele vê tudo, ele conhece tudo, os olhos de Deus estão em todo lugar, contemplando os maus, os bons, a Bíblia diz em Daniel aqui que ele é aquele que vê o oculto, ele revela o que está escondido, o nosso país está sendo passada limpo, nós estamos orando para o nosso país, para que Deus possa tirar do tapete da nossa nação a corrupção, vai acabar a corrupção? Não, enquanto existir homem neste mundo, o mundo vai haver corrupção, mas nosso país o lodo, a lama está inundando toda a nação, mas ele está vendo tudo, e é por isso que é o papel da igreja orar, jejuar, clamar a Deus, clamar ao Senhor para que o Deus que vê tudo, que revela o oculto, e mostra o que está debaixo dos tapetes, ah, você está me ouvindo pensando que você engana a Deus, você está pensando que você vai para a igreja e está lá no pecado, você está pensando que você lidera, que você expulsa demônios, que você então fala em línguas, que você tem os dons, que você empõe as mãos, as pessoas caem demoniadas, que você empõe as mãos, as pessoas são curadas, mas nos bastidores você está guardando aí o seu adultério, uma vida promíscua, achando que você engana todos, mas Deus está te vendo, Ele revela o que está escondido, hein, escute, Deus vai te pegar, escute, Deus vai te pegar, colega pastor, obreiro, líder, Deus vai te pegar, não existe nada que não seja revelado, entende? nada que não seja revelado, e tem muitas pessoas pensando, porque o pastor, o bispo, o apóstolo, impõe as mãos, expulsa demônios, fazem milagres, pensa que isso credencia, justifica os seus pecados, uma boca suja de palavrões que vive, falando, enganando o povo, eu não sei se foi Abraão Limco que disse, pode se enganar todo o povo por algum tempo, e pode se enganar a todo o tempo algum povo, mas jamais pode se enganar a todo o tempo todo o povo, entende? Então, escute, todos serão julgados, você será julgado diante de Deus pelas obras feitas através do seu corpo, você que tem enganado o povo de Deus, a palavra do Senhor nos diz em 2 Coríntios isso, a morte vai, aqui em Romanos 2,16 diz, a morte vai revelar todos os seus segredos, todos, é verdade que aquele que já tem Jesus, que andou na luz da presença do Senhor, não será julgado, então escute, não tem como enganar o Senhor, não tem como nós enganarmos a Deus, parem de enganar o povo, parem de enganar o povo de Deus, parem de enganar a tua esposa, parem de enganar os seus pais, prepara a tua vida, anda em santidade, ande na luz da presença de Deus, ande na presença do Senhor, ande na luz da presença de Deus, a morte é uma realidade, nós não queremos tratar desse tema, escute, você não vai levar nada deste mundo, então estamos falando aqui que a morte é uma humilhação, sim, a morte é uma realidade, sim, precisamos de preparar para encontrar com ela, precisamos de prepararmos para encontrar com a morte, o seu tempo aqui é pouco e Deus me amou e te amou de tal maneira que enviou Jesus para que criamos nele, para que o dia meu e seu chegar e vai chegar, não sabemos quando, mas vai chegar porque a morte é uma realidade, possamos entrar na presença de Deus e vivermos para sempre com Ele, porque este foi o propósito dEle, porque Ele não fez o inferno para mim, para você, para o homem, fez para o diabo e seus anjos, mas muitos vão para lá por causa da desobediência, escute, entregue sua vida a Jesus, entregue ao Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa, todos passaram, talvez estou falando com alguém, você tem dinheiro, você tem casas, você tem fama, volte o passado, você que é cantor, você que é um intelectual, você que é uma pessoa famosa, volte o passado, você que é cantor, olha para John Lennon, Elvis Presley, olha para você ver tantos que passaram, Michael Jackson, por mais que exista uma rua em nome do meu pai, em nome de um cantor, em nome de um grande coronel, mas todos morreram, esta é uma realidade e precisamos de estar preparados para isso, como nos entregando a Jesus, eu quero começar a terminar esse estudo, nós voltaremos depois, nós podemos, irmãos, aproveitar enquanto é tempo, prepara a tua vida, sabe por quê? Você não sabe qual o momento que Deus pedirá quando a tua alma, a Bíblia diz no Salmo 139 que todos os nossos dias já foram contados e determinados por ele, meu pai faleceu com 42 anos de idade, você acredita? Deixou minha mãe viúva com 39 anos de idade, uma mulher que teve 16 filhos, com 12 filhos, olha para você ver, estou com 52 anos e quando eu olho a foto do meu pai, as fotos dele, um homem tão jovem, era um político, foi vereador, um homem cheio de energia, um homem cheio de sonhos, mas morreu, 39 anos de idade, eu poderia citar aqui vários nomes de pessoas que morreram tão novas, morreram com 16 anos, com 12 anos, a tua filha morreu, por quê? Porque ninguém sabe o dia, a hora, ah pastor, o senhor quer viver quantos anos? Eu queria viver até quando eu tivesse condições dos meus órgãos internos funcionarem com perfeição, eu queria viver, mas eu não sei se esta foi a determinação de Deus, os meus dias já foram contados e determinados e o seu também, não tem para onde você correr, por isso prepara-te, prepara-te para encontrar com Jesus, prepara-te para encontrar com a morte, com Jesus como juízo no juízo final, prepara a tua vida, creia hoje, se entregue a Jesus hoje, ei Deus está me usando para falar com você, volte, quem é você sem Deus? Deus é Deus sem você, Deus não precisa de você, quem é você sem Deus? o que que você faria sem Deus? Hein? O que que você faria sem Deus? O que seria de você sem o Senhor? Agora, Deus continua sendo Deus sem você, não cai na vaidade de achar que você consegue seguir a sua vida só, Jesus diz aqui em João 15, sem mim nada podeis fazer, nada, sabe o que é nada? Nada, volte hoje, se entregue ao Senhor hoje, ei, por favor, sai dessa ideia que existe reencarnação, que haverá uma segunda chance, terceira chance pós-morte, a chance é aqui, seja qual for o pecado que você cometeu, o sangue de Jesus te purifica de todo o pecado, e neste momento que eu estou falando com você, existem centenas e milhares de pessoas partindo deste mundo para outro mundo, para outra realidade, neste momento, Deus está me usando para falar com você que o seu tempo é curto, então prepara a tua vida, A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus A verdadeira paz, só tem aquele que já conhece a Jesus O sentimento mais precioso que vem do nosso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus quem já conhece a Jesus A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus A alegria está no coração A alegria está no coração A verdadeira paz, a verdadeira paz, só tem aquele que já conhece a Jesus O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus A verdadeira paz, só tem aquele que já conhece a Jesus O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor É o amor É o amor que só tem quem já conhece a Jesus Aleluia 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 Esta próxima música que nós iremos cantar Bom estarmos aqui louvando a Deus Podendo exaltar Teu santo nome Tempo para isso Tempo para isso Tempo para louvarmos a Deus Num só amor Num só Espírito Tempo para isso Tempo para louvarmos a Deus Num só amor Num só amor No só Espírito Tempo para isso Tempo para isso Tempo para louvarmos a Deus Tempo para louvarmos a Deus Num só amor Num só Espírito Deus Venha nos abençoar E que esta união E que esta união Nunca falte para nós Deus Venha nos abençoar Deus Venha nos abençoar E que esta união Nunca falte para nós Nunca falte para nós Amém povo de Deus Amém povo de Deus Vamos com o Senhor Vamos lá É isso aí Eu te busco Te procuro Ó Deus No silêncio Tu estás Eu te busco Toda hora Espero por ti Revela-te a mim Conhecer-te Quero Tua paz Te quero Quero ouvir Tua voz Senhor Te quero Mais Quero tocar-te Tua paz Eu quero Te ver Senhor Te quero Mais Tua paz 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 tenta Se são os verdes Eu vou te seguir, conhecer-te, quero mais Senhor, te quero, quero ouvir tua voz Senhor, te quero mais Quero tocar-te, tua paz Eu quero ouvir, Senhor, te quero mais Quinto, para o alvo eu vou A coroa conquistar Não vou lutando, nada pode me impedir Eu vou te seguir, conhecer-te, eu quero mais Senhor, te quero, quero ouvir tua voz Senhor, te quero mais Quero tocar-te, tua paz Eu quero te ver, Senhor, te quero mais Senhor, te quero, quero ouvir tua voz Senhor, te quero mais Quero tocar-te, tua paz Eu quero ver, Senhor, te quero mais Amém 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 Legenda Adriana Zanotto